Em janeiro de 2017, aqui está o Hebron, o meu Hebron, com essa novidade aqui desde o ano passado, que é uma tenda na operadora de celular. Aqui vai a minha casa, meu cantinho aqui, minha família ainda está por aqui, graças a Deus. Quatro irmãos, né, a Mara e três irmãos, todos cuidando do Vicente. E pronto, está aqui, ali é o grupo escolar, né, a gente chamava assim, daí é assim. Quando minha mãe ensinou há muito tempo, dizendo, circulando aqui, lá está o Américo de Pepe, em frente da casa dele, a casa de Pepe, casa do Finado Marinho. Bom, pelo outro lado, fechando aqui, naquela rua onde desceu aquele motoqueiro, vai para o lado do cemitério. E aqui descendo, é para a casa do tio Martins, é a casa onde eu nasci e me criei, que era dos meus avós. Era lá aquela que o Matheus pintou, né, que não tinha registro dela, o Matheus reconstituiu. Aqui é a igreja do Hebron, né, eu vou ver se entro nela agora, pela porta lateral. Muitas lembranças do meu pai aqui, é claro, as padroeiras daqui, Nossa Senhora, na visitação em Santa Isabel. Então, o altar, bem bonito. Aqui ainda o presépio, né, os três reis magos, reis orientes. Pedi para abrir a igreja para fazer esse registro aqui, pronto. Então, para meus conterrâneos que estão lá fora, que às vezes, mas você filma a igreja fechada, você fotografa a igreja fechada, eu já estou quase saída. Oi? Aqui. O menino Jesus.